As hospedagens, cama e café surgem na capital como uma alternativa econômica para quem quer conhecer a cidade. E mais, os últimos preparativos para o bloco mais extravagante do Folha de Rua. Hoje é dia dos capos sus. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Clube. Na Paraíba, o tipo de hospedagem cama e café é uma novidade. Bastante utilizado na Europa, nessa modalidade, o hóspede fica na casa de uma família e o local não pode ter mais de três suítes. Adriana Teles é formada em hotelaria e fala das vantagens desse sistema. A vantagem é que você vai se hospedar em um local econômico, em uma rede econômica, que é a rede de cama e café. E os benefícios dela é que você vai estar vivenciando um ambiente familiar. Atendo ao mercado de turismo que cresce cada vez mais, esta funcionária pública federal abriu as portas da casa dela e transformou o local em um cama e café. Ela mesma cuida de tudo para deixar o hóspede no ambiente familiar. A ideia surgiu de eu fazer uma pousada, mas aí me falaram desse sistema cama e café, eu achei bem interessante e comecei a trabalhar com cama e café, gostei. Tudo aqui é caprichado, desde os cuidados com a suíte até o café da manhã reforçado. Um outro cuidado que Sueli tem é receber turistas apenas com indicação. O sistema de hospedagem cama e café segue padrões da rede hoteleira e do Ministério do Turismo. Além de ser uma alternativa mais econômica, é um ambiente familiar e os clientes são conquistados pelos mimos que eles recebem. Quem opta por este tipo de hospedagem economiza em média cerca de 80% no valor de uma diária de um hotel ou pousada. Já está tudo lotado para o carnaval, já a gente recebeu a reserva bem antecipadamente. Chegou umas pessoas de Manaus para poder vir passar o carnaval aqui em João Pessoa.